Bom dia, bom dia! Bom dia Jair! E aí, tudo beleza? Estamos aqui fazendo o carrego aqui de batata, o trator vai ali tirando a batata do chão aí, o pessoal vai colhendo, colocando dentro do bag, aqui vem o trator aqui carregar o bruto, e aqui nós vamos fazer uma viagem nacional aqui dentro da Espanha somente. Tá regando aqui, ó. Espegue! Não vai mais! E aí Estamos carregando o bruto aqui Pouco a pouco aqui De batata Essa é a lona Ela vai tudo bem fácil Para trabalhar com ela Da hora Abraço Jair Tudo de bom E aqui nós vai fazendo o caminho Aí Jair Colhendo aqui O trator aqui A batata vai saindo Colhendo batata aqui na Espanha Múrcia Descarregar o bruto lá Fazer viajinha para o norte da Espanha Estamos aqui no sul Interessante né Vamos que vamos E aí galerinha Tudo beleza Tudo de bom aí Meus amigos aí Dos horários Estamos aqui fazendo um carrego Aqui de batata Aqui com o bruto aqui Um DAF 460 cavalos E ouro 6 E aqui nós estamos carregando o bag de batata Estamos no sul da Espanha Na região de Múrcia E vamos fazer um trajeto De mil quilômetros Levando a mercadoria aqui Para Vitória Lá para Vitória No norte da Espanha Aqui é os bag aí Conforme vocês viram aí carregando Vamos carregar aí Dezessete Bag desse Cada um pesa mil e trezentos quilos Somando aí um total de vinte Vinte e dois mil quilos Ali o trator trabalhando ali Nos demais aí Para acabar de carregar depois O caminhão O pessoal lá acabando de Pegar a batata também O trator já finalizando o trabalho Por aqui E é isso aí Clima aqui hoje Está só o ouro O sol O verão está chegando E todo mundo aí Que gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Deixe aqui como gostou Para nós estar melhorando os vídeos aí O pessoal do horário Está vendo como que é o trabalho Aqui na Espanha Quero mandar um abraço Um alô aí Um alô aí Para o meu amigo Jair Que está lá na Suíça E aos demais aí Amigos aí da estrada O pessoal do horário Tudo de bom Só mais uma palavrinha Meu nome é Sérgio Sou lá do Paraná Da cidade lá De Japurá Que está ali perto De Cianorte O Moarama Maringá Naquela região Região abençoada Muito bonito lá Todo o Brasil aí Só o ouro Abraço a todos aí Tudo de bom E aí E aí E aí